Posso levar só um rolo do papel higiênico do supermercado? Certamente vocês já devem ter assistido esse vídeo, né? Onde um deputado, que é bacharel em direito, né? Ele foi ao supermercado e queria levar somente um rolo de papel higiênico. Porque, segundo o argumento dele, isso caracterizava-se como venda casada. Mas será que a opinião dos advogados, e minha opinião também como advogada, é essa? Será que realmente é venda casada? Quer saber? Então vem comigo que eu te conto. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada. E antes de mais dados, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. Bom, vamos lá. Primeiro, analisando aquele vídeo, né? Você já consegue verificar que houve uma extrema ignorância do bacharel em direito, né? Até mesmo humilhando os trabalhadores que encontravam ali simplesmente trabalhando. Então o primeiro ponto é esse, né? Ninguém pode chegar humilhando o outro só porque tem conhecimento jurídico ou não. Vamos ao primeiro ponto, né? Não é porque ele é bacharel em direito. Lembrando, gente, bacharel em direito não é advogado, tá? Você pode aí ter feito os 5 anos de direito. Se você não passou no exame da OAB, você não é advogado, tá? Você é bacharel em direito. Sempre bom salientar isso porque algumas pessoas acham que, ah, fez a faculdade de direito, então a tal pessoa é advogada. Não, tá? A pessoa é bacharel. Mas, primeiro ponto, não se pode chegar humilhando nenhum trabalhador daquela maneira. Outro ponto, por que o tal deputado, né? Ele não foi no fornecedor? Por que a exigência deveria ser ao fornecedor? Ele bateria na porta da fábrica e falaria para o fornecedor. Olha, por que você não produz, né? Embalagens aí individuais? De um rolo só, um rolo de papel higiênico, dois rolos de papel higiênico de forma individual? Não, foi para a parte mais fraca, né? A parte do supermercado. Mas, gente, dessa forma não se caracteriza-se venda casada, tá? Tudo bem? Até porque você abrir, né? Como foi no vídeo abrir o papel higiênico ali daquela maneira e pegar um... Bom, é um produto higiênico, né? Então, ali de maneira bem ali vista por todo mundo, você já está tirando a higiene do produto, né? Você simplesmente abrir ele. Até porque, gente, pode ser qualquer pessoa que esteja gostando ali, não sabemos, a pessoa pode ter alguma doença. Enfim, imagina, se tudo fosse assim no mercado. Olha, eu quero comprar um biscoito, mas eu só quero um biscoito. Só quero um. Então, eu vou abrir esse pacote aqui, tá? Vou comprar esse um biscoito, um, e o resto que se dane. Se eu tiver uma doença, o resto pegar um biscoito também, cada um compra um biscoito. Gente, isso não se caracteriza assim como venda casada, tudo bem? E também é uma forma completamente errônea você cobrar isso do comerciante. Isso deve ser cobrado do fornecedor, tudo bem? Se a galera quer comprar aí apenas um biscoito, apenas um rolo de papel higiênico, reclame, tá? Faça essa reclamação com o fornecedor. E não chegue ao supermercado humilhando nenhum trabalhador, tá bom? Ou fazendo essa exigência do comerciante, tá? Essa é só a minha opinião como advogada? Não, é a opinião de vários doutrinadores, de vários advogados, tá bom? Vários advogados, a doutrina majoritária, inclusive. Então, gente, é desta maneira, tudo bem? Ninguém pode chegar humilhando ninguém e falando, olha, eu quero um rolo de papel higiênico, né? Porque parece que não, mas as pessoas vendo um vídeo, achando que, ah, por exemplo, ah, seu advogado pode fazer isso, que não é advogado, então eu também vou querer fazer. Não é assim, tá bom? Não é assim. Nós não podemos usar o nosso conhecimento jurídico, o nosso conhecimento técnico para humilhar ninguém. Isso não é correto, tudo bem? É isso, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais dicas aí de Código de Defesa do Consumidor, dicas para você que é trabalhador sobre mais conhecimento dos seus direitos trabalhistas, dicas de previdenciário, se você quer se aposentar, se você é pensionista, é só você se inscrever aqui no meu canal, você também seguir lá no meu Instagram, tem inúmeras dicas para vocês, é isso.